Fala galera, Vagabos aqui, menos, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho a missão para você coletar um vaso de flores no Lago da Preguiça. Bom, se você quiser ajudar o canal também colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz, tá? Enfim, menos, eu encontrei, né, 8 vasos no total, como dá pra ver na tela, estou marcando tudo ali em vermelho, mas agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos, né, que fica mais fácil. Olhem só, partindo aqui da casa de número 3, essa casa que fica bem na frente aqui do lago, vocês podem encontrar bem na frente dela, né, um vaso, só vim aqui coletar. Agora, essa construção, né, principal aqui, né, da cidade, vocês podem entrar por essa portinha aqui, manos, e aqui no canto direito vai ter outro vaso. Seguindo reto aqui nessa outra entrada, vocês podem ver, manos, o terceiro vaso aqui do Lago da Preguiça. Agora, vocês vêm reto aqui até essa casa um pouco mais moderna, e aqui na frente vai ter, né, outro vaso também. Entrando aqui pela casa, nessa entrada aqui, né, mais principal, vou dizer assim, vai ter outro vaso aqui no cantinho. Agora, vindo aqui, manos, na parte da cafeteria, acho que é uma cafeteria, aqui na frente dela vai ter outro vaso. Aqui, manos, nessa casa, que é um pouco mais moderna também, tem uma piscininha aqui, vocês podem ver aqui escorado no muro esse outro vaso. E agora, né, atravessando aqui a casa, nessa construção também, né, é bem importante aqui da cidade e tudo mais. Aqui nessa entrada, vocês podem ver, né, o oitavo vaso, é só vir aqui, né, coletar também. Então tá aí, manos, todos os locais que eu encontrei no Lago da Preguiça, né, pra você coletar vasos de flor e fazer a tarefa aí muito tranquilo. Então é isso, manos, se você gostou, deixa o likezinho porque me ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal, né, colocando a tag Vagabito, como eu falei, eu ia ficar muito feliz com isso, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!